Tá gravando? Tá gravando? Tá muito com a sua gravada? Sim, vai dar certo A gente vai precisar, já perdi a opção Parece que é que eu vou dar a caída Hi pessoas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô aqui parecendo um chuaua com esse cabelo Mas vai ficar assim mesmo Porque o cabelo hoje não tá lá daquele jeito E vocês vão ver nessa maquiagem verde Que tipo, pá, cheguei Não podia ser nada menos e nada mais que inspirada em quem, gente? Em Mônica Yosi, sim A grande Mônica Yosi E eu me inspirei nela E espero que vocês gostem Então se vocês querem saber como é que faz essa maquiagem inspirada na Mônica Yosi É só continuar assistindo, bora lá? Essa maquiagem ela é fácil, porém Eu fiz uns misturinhas nela Porque eu não tinha um verde exatamente da cor da maquiagem dela Então eu tive que fazer uma mistura de três verdes Eu misturei esse verde aqui Esse verde Com esse azul, ó Com esse azul aqui E com o verde claro Da paleta Jasmine Dessa aqui, ó Dessa paleta aqui Misturei esse verde Eu fiz uma mistura dessas três cores Pra chegar mais próximo do tom do dela Então, pra começar Pra começar a gente já tá usando um pincel assim de sombra E vamos tá pegando aquele verde escuro Que eu mostrei pra vocês O primeiro verde Tá? Primeiro verdinho aqui, ó Esse é o primeiro verdinho E vamos tá passando Bem aqui No cantinho da lágrima E aí você limpa, tá? Tira lá Eu vou usar o mesmo pincel Mas se você quiser usar três Né? Sua preferência Mas eu vou usar só um Então se você também for usar só um Você vai limpando Assim que você vai terminando cada sombra Daí eu vou vir com o segundo verde Que eu falei pra vocês Segundo verde não É o segundo azul, na verdade É um azul esgrudeado Esse aqui Vou tá passando por cima desse segundo verde Eu limpo, como eu falei pra vocês E vou vir com aquele outro verde O terceiro verde Da paleta Jasmine Ó Isso aqui Tá vendo? Então Decorou a sequência dos verdes Vou passar Esse verde Por cima Daí Depois que você passa o verde Você pode reparar que ela vem tipo Meio que no degradê Meio marrom pro preto Então Na mesma paleta Essa aqui da Venas Que eu usei o verde Eu vou tá usando esse marrom aqui, ó Este marrom Pra tá passando De leve Depois do verde Então Eu vou tá usando um preto Daí você pode usar um preto que você quiser O preto que eu vou tá usando É este aqui Da paleta da TIG Então Você pode usar qualquer preto que você tiver É legal que o preto você vai aplicando aos poucos E com leves batidinhas E com a mão bem leve A mais leve mão que você tiver na sua vida Que você conseguir fazer Você faz Tá? Então você pega só um pouquinho E vai indo de leve Pra não dar Coisa errada Com o azul O azul Da paleta E vamos tacar por cima do verde Lá Com esse verde claro da outra paleta A gente já tá passando por baixo Rente aos cílios A gente já tá passando por baixo A gente já tá passando por baixo A gente já tá passando por baixo E passar também Rente aos cílios E aí com o dedinho Que você tiver mais facilidade Você vem dando as batidinhas Pra espumar essa cor Ela usa um delineado bem fino mesmo Só pra complementar Assim a maquiagem E o delineado que eu vou tá usando É este aqui Da Vult Minha caneta delineadora da Vult Que eu amo De paixão De paixão Na linha d'água Eu vou tá passando esse lápis preto Da Tracta Isso aqui ó E agora pra finalizar Todo o olho Toda essa maquiagem Vou tá passando O rímel da The Colossal E também vou tá passando Esse meu rímel da Vult Máscara alongadora Música 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 Antes de dar iluminada Abaixo da sobrancelha Eu nem iluminei a da outro lado Pra iluminar agora Junto com vocês Então com um pincel qualquer Você pega Uma sombra iluminadora Que você tenha Né Pérola Branco E ilumina Ela tá usando Batom bem clarinho Eu vou tá misturando Esses dois aqui Da Natura Eu vou tá passando Este por baixo Que deve ser um rosa Queimadinho E esse rosa Mais barbezinho Mais choque Eu vou tá passando Por cima Música Música Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de curtir De comentar De compartilhar Com seus amigos Que eu vou adorar ver Deixa aqui nos comentários Também O que você achou Que eu vou amar saber Então é isso Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau